Sabe o quanto você sonha e tem um sonho e ajudará as pessoas? É isso, esse é o meu sonho e meu canal está crescendo graças a você Você que todas as vezes acessa meus vídeos e vê assim Professor P8 ou Professor P8 que seria PH em inglês Então larga da cola e presta atenção Estude e acesse o meu canal Obrigado Obrigado